Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer viaja para Nova York neste fim de semana. Ele vai abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas e também terá uma série de encontros. Vamos falar com a repórter Nathalia Mello, que traz para a gente as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Olá, Nathalia. Boa tarde, José Luiz. Esta será a segunda viagem internacional do presidente Michel Temer, que vai abrir em Nova York a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Em entrevista ao jornal norte-americano The Wall Street Journal, o presidente disse que o caminho está liberado para atrair investimentos e acabar com a pior recessão desde a década de 1930. Ainda de acordo com a publicação, Temer disse que o país tem segurança jurídica para cumprir contratos e espera que os investidores estrangeiros façam as suas apostas agora que o processo de impeachment acabou. O presidente também falou sobre as prioridades para a economia e as medidas que pretende aprovar e colocar em prática, como a reforma da Previdência, tetos para os gastos públicos e também concessão de projetos em infraestrutura. Em Nova York, Temer também vai aproveitar para se encontrar com empresários americanos. O objetivo é atrair investimentos. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil no mundo, só ficando atrás da China. No ano passado, o comércio entre os dois países movimentou 50 bilhões e meio de dólares. E neste ano, até agosto, a balança registra 30 bilhões e meio de dólares. O Brasil importa dos Estados Unidos óleo diesel, derivados de petróleo, inseticidas, peças de aviões e helicópteros, gasolina, produtos químicos para adubo, pesticidas, medicamentos. E importa aviões, petróleo, produtos químicos, café, ferro, aço, álcool combustível, carnes, fumo, suco de laranja. De janeiro a agosto, 6.067 exportadores venderam aos Estados Unidos. Isso representa um crescimento em relação a 2015 de 15,7%. E esperamos que isso continue a crescer e gerar negócios para o Brasil. Investimentos também estão na pauta Brasil e Estados Unidos. Segundo o Banco Central, o país é um dos cinco maiores investidores externos na economia brasileira em setores como energia, petróleo e gás, além da indústria automobilística. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o mercado norte-americano também é a opção de 40 das 63 maiores multinacionais brasileiras. As empresas americanas aqui do Brasil, elas têm uma antiguidade muito maior. Há muito mais tempo elas estão instaladas aqui e o investimento é muito maior do que o do brasileiro. Os brasileiros, eles mais recentemente têm começado a avançar para fora do Brasil. Mas hoje nós podemos dizer que existe quase mais de 100 bilhões, talvez, de dólares de investimentos, de ativos brasileiros nos Estados Unidos. Esta parceria econômica pode se ampliar ainda mais. Neste mês, o presidente Michel Temer participa em Nova York, nos Estados Unidos, da Assembleia Geral das Nações Unidas. E vai aproveitar a viagem para mostrar a investidores norte-americanos novas oportunidades de negócios no Brasil. São oportunidades em infraestrutura. O Brasil lançou neste mês o programa de parcerias de investimentos. A meta é atrair recursos também do exterior para dinamizar a economia nacional e gerar empregos. A carteira de projetos envolve rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, além de petróleo e gás natural. São uma série de oportunidades que está sendo colocada ao mercado. E vou mostrar que essas oportunidades, tecnicamente, elas se constituem em alternativas com projetos robustos, sérios. Nós apresentamos, para dar previsibilidade, um calendário de quando os editais serão publicados, o prazo previsto para leilão, para que as pessoas se organizem, estudem, avaliem. As mulheres em defesa da pátria. Pela primeira vez, o Exército Brasileiro vai permitir a participação delas em combates terrestres. O primeiro concurso para o ingresso de mulheres na linha do ensino militar bélico já está em andamento e teve quase 8 mil inscritas. Atualmente, existem mais de 8 mil mulheres ocupando funções em áreas de saúde, tecnologia, ensino e administração no Exército Brasileiro. Lorena Dias, de 16 anos, que estuda no Colégio Militar de Brasília, planeja ser uma oficial do Exército e ficou muito feliz com a novidade. Ah, eu achei muito interessante, porque é uma coisa que as mulheres têm o direito de fazer. Muitos meninos já viraram para mim e falaram que a gente não ia ter força, mas eu sei muito bem que muitas mulheres têm mais forças que muitos meninos por aí. Está sendo realizado, nos meses de setembro e outubro, o primeiro concurso para mulheres no ensino militar bélico. A grande quantidade de inscritas superou as expectativas. Durante a formação, as mulheres vão seguir a mesma rotina e os mesmos princípios dos homens. O acesso das mulheres a essa nova função no Exército é um avanço que acompanha a maior participação delas na sociedade. Para nós, é inovador, pois a mulher vai participar da nossa atividade fim, que é o combate na área de entendência, logística, tanto o oficial como o sargento. E se depender da Lorena, nós, mulheres, vamos estar muito bem representadas. Representar com toda a força possível e mostrar que, assim, as mulheres conseguem tudo que elas quiserem. As primeiras aspirantes oficiais da área bélica do Exército Brasileiro se formam em dezembro de 2021. Para acompanhar os próximos concursos, é só acessar a internet no endereço www.eb.mil.br e clicar no link Ingresse no Exército. Os Jogos Paralímpicos continuam movimentando o Rio de Janeiro. Segundo o Ministério do Turismo, 90,5% dos turistas que estiveram no Rio já disseram que querem voltar à Cidade Maravilhosa. Os turistas foram entrevistados entre os dias 8 e 13 de setembro. Quase 60% deles visitaram o Rio pela primeira vez. A realização da Paralimpíada foi o motivo da viagem para 54% dos turistas. O tempo médio de permanência na cidade é de 10 noites e o gasto superior a 87 dólares por dia. Entre os serviços mais bem avaliados estão restaurantes, gastronomia, alojamento e diversão noturna. Já em relação à competição, os itens mais lembrados foram preços dos ingressos, organização geral e infraestrutura. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E aí Legenda Adriana Zanotto